Em parceria com o governo federal, a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo selecionou Taubaté para oferecer mais uma vez cursos à distância por meio do Pronatec. As inscrições vão até março. Os interessados precisam vir aqui na Secretaria de Turismo e Cultura de Taubaté das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Mas para saber certinho como é que faz para fazer essa inscrição, se candidatar a uma dessas vagas, nós vamos conversar com a Daniele, que é coordenadora municipal do Pronatec. Olha, Daniele, conta para a gente, para quais cursos são essas vagas que estão disponíveis? As vagas disponíveis são 40 vagas por curso. Os cursos são assistente administrativo, assistente de recursos humanos, inspetor de qualidade, língua brasileira de sinais e inglês e espanhol básicos. O candidato precisa ter algum pré-requisito para se candidatar a uma dessas vagas? Precisa ter um mínimo de 15 anos, tá? E para as vagas de inglês e espanhol, ele precisa ter o fundamental 1 completo. Para as vagas de assistente administrativo, assistente de recursos humanos, fundamental 2 completo. Daniele, essas vagas, elas atendem a demanda de profissionais aqui da nossa região? Sim, atendem, inclusive, essas vagas, elas, em outros casos do Pronatec, eles mandaram algumas outras vagas e aí eles foram pesando pela procura, inclusive, que foi tendo. A gente já falou que o candidato precisa vir aqui na Secretaria de Cultura e Turismo de Itabaté, das 8 às 18. Precisa trazer algum documento? Tem mais alguma outra coisa que precisa fazer para se candidatar? O candidato precisa trazer um documento com foto e o CPF para poder fazer essa pré-inscrição. No caso, ele não pode ter inscrito em outro curso do Pronatec, que aí é só um curso por CPF. E como essa parceria vai beneficiar a qualificação profissional dessas pessoas que foram selecionadas? Bom, o curso é um curso técnico, né? Então, as pessoas já vão sair daí com o diploma, já reconhecido pelo MEC, para poder entrar no mercado de trabalho. Muito obrigada, Daniele. Segue o Repórter Setorial.